Fala galera, Matheus aqui, Gamer Sem Regas. Pessoal, cara, o que eu vou mostrar aqui pra vocês galera? Provavelmente, não digo mais, cara, com certeza deve ser a coisa mais idiota que eu já vi na minha vida, cara. Sem zoeira. Sem zoeira. E vocês estão ligados que a gente já viu muita coisa absurda nesse canal, né, nos últimos três anos aí e tal. Não, cara. Isso aqui ganhou de tudo, cara. Isso aqui foi parar lá no top spot, cara. Primeiro lugar, essa foi a coisa mais idiota que eu já vi na minha vida, cara. Quando eu vi isso aqui pela primeira vez, eu juro pra vocês, cara, sem zoeira, eu juro por Deus, cara, eu fiquei com vontade de desistir da humanidade e me jogar da ponte, velho. Tá ligado? Eu tô falando. Eu não tô exagerando, cara. Isso aqui, velho, eu não vou falar mais nada. Eu vou mostrar pra vocês, cara. Olha só, vamos fazer um briefing aqui anteriormente pra que vocês não fiquem perdidos, né, galera? Vocês estão ligados aí que o nosso querido Chefa, né, ele comete inúmeros crimes aí na internet, né, já cometeu vários, eles continuam cometendo e tal. E por conta disso, ele já foi muitas vezes aí processado e etc, né? E esses processos já são, assim, tem alguns que já são um tempo, já tem um tempo, né, e eles estão correndo. Então, já foi investigado, já foi apurado, já foi visto, né, as duas partes e tal. E ele acabou sendo condenado porque, de fato, ele cometeu isso aí, né, cara? E está tudo lá provado lá nos processos. Lá todo mundo até pode consultar isso aí porque a maioria deles são digital, processo digital, né, e tal. Enfim, galera. Então, ele foi condenado e tal. Um desses processos é contra a empresa Voxel aí, né, a qual ele usou a sua liberdade de expressão, como vocês podem ver aí na tela, né? Olha só, cara. Isso aqui, galera, que eu estou mostrando aí pra vocês, é um pedaço, né, do processo, cara, onde demonstra ali as palavras que ele usou pra se referir aos jornalistas e ao próprio site, né? Palavras belíssimas, como vocês podem ver aí, né? Isso aí, galera, é uma vítima da sociedade expressando a sua liberdade de expressão, galera. Como vocês podem ver ali, ele está se expressando super bem, né? Coisas do tipo, vagabundos, jornalista vagabundo, corrupto, site vagabundo, vai tomar no cu. Eu não sei nem até que ponto eu posso ficar repetindo essas coisas aqui antes que o YouTube desmonetize o meu vídeo, né, galera? Porque isso aqui não é uma argumentação, isso aqui não é uma teoria refutando algum erro e tal. Não, isso aqui é um cara xingando as pessoas, velho, com várias ofensas aqui de baixo calão. É isso, cara, e quando você faz esse tipo de coisa, velho, se a outra parte realmente se sentir ofendida, procurar seus direitos e tal, provavelmente vai acontecer o que aconteceu com ele, né? E agora ele vai ter aí que pagar aí pelo que ele fez, né? Na verdade, quem vai pagar são os inscritos, né? Mas isso aí já é um outro assunto. Enfim, galera, o cara agora vai lá se virar, vai dar seus pulos e tal, e vai resolver essa situação aí, isso aí é evidente, né? Só que no final do dia, cara, isso aí é um problema dele, né? Ele fez lá, ele vai pagar agora e tal, e isso aí tem a ver com ele, cara. Eu não tenho nada a ver com isso, meus inscritos não tem a ver, sonidos do mal não tem nada a ver. Então, cara, geralmente assim, na moral, cara, eu pensei, eu não vou mais fazer vídeo a respeito disso aí e tal. A menos que aconteça uma coisa assim muito dramática, né? Uma reviravolta nesse assunto e tal. Eu não vou mais fazer vídeo disso aí, já deu o que tinha que dar, já acabou e tal. O cara se fodeu lá mesmo, vai dar os seus pulos lá, vai dar um jeito lá e tal. Mas não tem como fugir, né, cara? Cometeu o crime e foi condenado e fim da história. Pois bem, galera, mas... mas... Dentre... no meio dessa história, né? Desse turbilhão aí, cara, né? Dessa comoção, cara, que o mestre condenado causou nos seus inscritos e tal, né? Alegando que ele era uma vítima de censura, porque ele tinha que ter essa liberdade para cometer crimes e não precisar pagar por eles, cara. Porque assim, né? A gente tá vivendo no Velho Oeste agora, eu acho, né? Você tem que ter liberdade para fazer o que você quiser, né? Então, no meio disso aí, cara, teve um comentário que eu vou mostrar aqui para vocês, cara, que quebrou todas as barreiras do aceitável, cara. Não tem como. Eu juro para vocês, cara, às vezes eu vejo certas coisas aqui no canal que eu fico pensando assim, porra, não tem como ser pior que isso, né, cara? Não tem como você ser mais burro que isso, não tem como você ser pior do que isso aí, não tem como você aprontar uma coisa mais idiota que essa aí. Não tem, né? Aí eu penso assim, não, nós chegamos no limite, cara. Pior que isso não fica. 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 Como eu vou mostrar aqui para vocês, galera, é inacreditável. É inacreditável, cara. É um cachista, uma cria da Xbox Mil Graus, é claro, né? Que ele viu ali o seu mestre ser condenado, ele não gostou, ele acreditou em tudo que o mestre falou para ele. E aí ele procurou ajuda, né, para ajudar o seu mestre aí e tal. E olha só, cara, adivinha só quem ele foi procurar, cara, para tentar ajudar o seu mestre, né? Vejam só, galera, ele foi atrás, nada mais, nada menos, cara, que o nosso ilustríssimo, né, ministro da justiça Sérgio Moro. Ele marcou o ministro da justiça do Brasil, cara, para chorar por causa de Xbox Mil Graus, cara. Puta que eu pariu! Puta que eu pariu! Ele disse o seguinte, né? Mesmo o canal dizendo em seu imposto de renda, o cara sabe nem como funciona o imposto de renda. Quem ganha em média R$2.000, ele terá que pagar R$38.000. O nome do canal é Xbox Mil Graus e a empresa que ganhou o processo foi a Voxel. Vocês podem ajudar? Vocês podem, né, que você já está concordando. Vocês podem ajudar com dicas? Obrigado, não tem vírgula, não tem ponto final, não tem porra nenhuma, né, cara? Aí, eu acho que ele pensa que o ministro ainda vai ver. Essa besteira aqui, né, cara? Aí, ele continua ali, né? Eu vou detalhar, eu vou detalhar para você, ministro, não se preocupe, cara. Vou detalhar mais. A empresa Voxel de Jornalismo Gamer processou um canal no YouTube por ofender ela. mais o cara, né, massa o cara, mais o cara, é um cara simples, que até mora de aluguel, tadinho dele, cara. E ela ganhou mais. Ofender, geralmente, o valor é R$6.000. Ela está arrancando dele R$38.000. Isso é possível? Deve ser possível, porque você está afirmando, né? Você não está botando nenhum ponto de interrogação no final da frase, cara. Veja só, cara, você pode até pensar assim, ah, mas você vai ficar criticando o português, cara, tal, tipo, isso aí é meio trivial, Matheus, não é? Sim, galera, mas pense, velho, se o cara não sabe nem escrever, não sabe. O que a gente pode esperar de uma pessoa assim, velho? Você entendeu? Agora você deve estar pensando assim, puta que pariu, cara. Eu não vi isso, cara, eu não acredito nisso, Matheus. Não acredito, puta que pariu. É, realmente, o fim dos tempos, né, cara? Depois dessa aí, não tem como ficar pior, cara. Tem sim. Tem sim. Tem sim. Olha aí, cara. Não basta ele ir atrás do ministro da justiça, cara. Ele foi atrás do presidente da república. Jair Bolsonaro, o senhor pode dar algumas dicas? Porque eu sei que o senhor também sofre com os jornalistas. Não, cara. Ó, não é boa. Não é boa, cara. Desisto. Desisto. Eu não estou suportando mais. Eu cheguei no limite, Brasil. Desisto. Desisto. Você pensa, né, cara, que você pode ajudar a humanidade, que os caras ainda têm salvação e tal. Aí você vai parar dessa aqui, eu já começo a desejar pela terceira guerra mundial, né, cara? Que os caras estavam falando que ia acontecer, né? Será que não dá pra cair um nísel aqui também, cara? Quem sabe já despacham uns inúteis disso aí, velho? Não é possível, galera. Que uma pessoa escreva um negócio desse, cara, em sã consciência. Na moral, esse cara realmente acha que o ministro da justiça e o presidente da república... Que, assim, por mais que você talvez até não goste neles, não tenha votado neles e tal, não importa. Eu não estou falando de questão política. Mas, porra, velho, pense bem. Os caras devem ser... Os caras são ocupados, né, velho? Imagina o ministro da justiça estar lidando com corrupção, com crimes, julgamentos importantíssimos, CPMI, não sei o quê, lava jato. O cara lá é super ocupado, fazendo coisas importantes que vão mudar a vida de mais de 200 milhões de brasileiros. O cara acha que o ministro vai parar pra ir ver não sei o quê lá do Xbox Mil Graus, velho. Ô, velho, na moral, cara, esses caras... Na moral, vocês perderam totalmente a noção da realidade, velho. Eu não consigo me conter, eu não posso conceber uma coisa dessa. E o que ele achou, o outro ali, velho, o outro tweet? Ele achou que o presidente ia parar o que ele estava fazendo pra ir lá, não sei, ver se o processo... Será que está certo esse processo aqui? Não, para o Brasil aí, cara, que nós vamos avaliar aqui o processo da Xbox Mil Graus pra ver se está certo. Vocês não têm noção, vocês não moram no mundo que eu moro, cara. Não é possível. Ê, Brasil! Não é possível, cara. Não é possível, galera. E o pior de tudo ainda, cara, é que o Bolsonaro acho que não sabe nem que Xbox existe, velho. Vocês estão ligados que o Bolsonaro joga no Playstation? Eu já fiz vídeo a respeito disso aí no canal. Mas, cara, é simplesmente inacreditável, cara. É inacreditável. Chega a desanimar. Chega a desanimar, cara. Sério. Eu acho, assim, que esses caras, eles são tão burros, né? Tão ingênuos, cara, que... Eu estou usando essas palavras, assim, porque não inventaram um adjetivo ainda capaz de escrever essas pessoas. Então, estou usando adjetivos genéricos, né? Mas, eles acreditam em tudo, cara. Eles acreditam em tudo. Eles imaginam tudo. Eu tenho certeza que se... Sabe? Se um cara igual o Shefa, cara... Pelo que eu já conheço dele, né? A índole dele. Que a gente já viu aí, né? Porque se fossem pessoas de índole boa, digamos assim. De um bom caráter e tal. Não seriam processadas e condenadas, né, galera? Pra começo de conversa. Então, a gente já sabe de que tipo de pessoa que se trata, né? Se um cara desse me falasse, Matheus, o céu é azul. Eu saía lá fora pra ver, cara. Porque eu não vou acreditar no que esse cara fala. Nós já sabemos de que tipo de pessoa que isso tá vindo, né, cara? Mas esses caras acreditam em tudo, velho. Em tudo. Em tudo, 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 tudo. Se ele fizer um vídeo amanhã, cara, falando que ele foi de mãos dadas para Júpiter. Com o Phil Spencer, cara. Jogar Halo Infinite. Esses caras acreditam, velho. E era legal o jogo, Tiff? Conte pra nós aí. Cara. É inacreditável, galera. É inacreditável. Esse país, cara, é inacreditável. Não tem como, galera. Realmente não tem como. Essa situação se tornou insustentável, Brasil. Desisto. Não tem como. Não tem como mais, galera. Isso realmente são pessoas, assim, que já foram longe demais. No mundo pirulito e tal. Eles estão inalcançáveis, tá ligado? É tipo aquela pessoa que tá morrendo, tá se afogando, né? Eles falam, me dá o braço aqui. Segura o meu braço aqui, né? Eu vou te ajudar, tá? Mas a pessoa tá muito longe. Você não consegue alcançar. Aí morreu. Aí a gente se foi, cara. Não tem como. Não tem como. Não tem como. A pessoa, ao chegar ao ponto de achar que o Brasil vai parar, por causa do processo de mil graus, aí essa pessoa não tem como salvar. Não tem como. Ele já se foi, galera. Perdemos um soldado aí, cara. Não tem como. Então, me digam aí nos comentários o que vocês acham a expedição, né? Vocês acham, então, que o ministro Sérgio Moro vai parar os seus trabalhos e o presidente Jair Bolsonaro também vai parar os seus trabalhos pra dar dicas de como se salvar dos jornalistas. E o ministro vai parar pra analisar, né? Não, vamos fazer uma revisão aqui junto com os desembargadores do STF e tal, pra gente ver se esse processo tá correto mesmo, né? Mas não, mas será que a equipe do mil grau foi condenada justo mesmo e tal? Não, não, vamos parar aqui pra gente ver isso aqui, né, cara? Porque é muito importante. Eu não consigo administrar isso, cara, na boa. Me diga aí se você gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve. Se você não gostou, deixa o dislike, deixa o choro. Tem o link, tu apoia-se na descrição caso você queira ajudar a se tornar membro do canal. Entra no nosso grupo do WhatsApp. É nóis, galera. Falou, fui!